Música Salve irmãos de boas, aqui é o Flamengo Bairro, trazendo para vocês mais um vídeo E dessa vez eu estou trazendo para o canal mais uma parte do nosso Custom 2K No nosso, não no Custom, mas no 2K Showcase, Austin 316 É o segundo episódio, no caso aqui seria a luta da WrestleMania, mas eu descobri que teria bônus match Então seria agora Stunning Steve Austin contra Rick Stamblott Estou gravando com o Facecam aqui com vocês O Facecam vai estar no lado direito da nossa tela E é isso, deixa nos comentários aí se vocês querem vídeo com o Facecam Para me interagir junto com vocês E vocês também me passando informações sobre esse Showcase Algo que eu não sei Mas eu vou estar zerando com vocês, beleza? Então, bora fazer essa bodega doida Dash in the Bit em Orlando Vem a entrada do Rick Stamblott Parecia um pavão naquela época E aí vem a... O que era o Stunning Steve Austin, o que é histórico com o Steve Austin agora Stunning Steve Austin Bora lá Ativar aqui as contagens Bora lá dar um da média no Rick Stamblott Ou seja, a gente vai ter que bater muito Se inscreva no canal caso não for inscrito Vamos bater a meta dos 200 inscritos aí Eu acho da hora essa interação dos inscritos comigo Porque aí eu posso consertar uns errinhos aqui e ali E aí eu posso arrumar aí alguns erros que eu tô cometendo ao crescer no YouTube Mas beleza, bora lá Ô louco! Revertido backbreaker ali do Rick Stamblott Deixa eu pegar ele aqui Quebra o pescoço do Stunning Cole Escape the Slipper Hold Levanta aí, ô Venha Slipper Hold aqui, ó Jogando pra velha geração, galera Xbox 360 X e A pra você escapar P.M. Stamblott Opa Ih, moeu Beleza, escapei Tapa no peito do Rick Stamblott Um, dois Kick out Um, dois É pra você ver que o juizinho não muda nada É só a voz dele muda Opa Opa Kick out Kick out Kick out de novo Vai ficar assim Um, dois E Plano B do Stamblott Opa Loblo Ali o juiz não viu Como os dois caíram ali no coisa, né Fazer o que O Rick Stamblott tá bem Aí vai levantando o Steve Austin Chute na costela dele O juiz ali fazendo a contagem Aí vem o Steve Austin A guilhotina em cima dele E aí o Stamblott zoando ali Com o Rick Stamblott Na verdade Stamblott Rick Stamblott é o nome dele Aí vem o Stamblott Opa Contragolpe LTRTzinho pra ele levantar Sei que ele vai demorar Mas beleza Reverso aqui de boa Giovano Corner Voltou Vai tentar o Tombstone ali Pile driver Opa Rick Stamblott é agora Opa De novo Stamblott Stamblott Opa Olha o Tombstone Pile driver E sim Steve Austin E aí a torcida gostando Da Da comemoração Da fase dele E aí vem o Stamblott O Stamblott Jogou O juiz contra o Stamblott Se acertasse essa desclassificação E aí o juiz querendo acabar com o combate E aí o Stamblott Dizendo que não Porque se acabar o campeão Vai reter o título A luta continua Vai pras cordas Volta Desvia Vai Stonincode Opa Desviou de novo Running crossbody Deu Stonincode E o Stamblott Vai com o Stonincode Um Dois E Um Dois E Três Stonincode Vence a parada É liquido Combate E retém o título E agora bora aqui Pro nosso WrestleMania 3 Na verdade Aí tá anotado Tá ok Diz que eu fiz na luta Mas não É que eu tava gravando Só que aí Corrompeu o vídeo Eu tive que gravar tudo de novo Mas eu não ia tipo É É Zerar o rosto O negócio Todo Pra depois Eu jogar de novo né Eu não ia fazer isso Mas desse jeito A gente vai continuar Beleza Bora lá Stonincode Versus Bret Hart Vamos ver se consigo fazer Três vídeos Em Três lutas Em Alguns vídeos né Aí Stonincode Se você encontra Bret Hart Quem será o primeiro A desistir 23 de março 1997 Caraca Nem era nascido Nessa época Eu sou de agosto De 97 Pô Ai Quitmatch Bora Eu apertei Depois a bateria Foi pro brejo Aguenta firme Rapaz É Vim Stonincode Eita Eita Ai Ai Três Bateria Pô Negócio bugado Aqui é Onde eu gravo Então beleza Eu só jogo Eu só vou jogar Quando eu vou gravar Mas beleza Bora lá Stonincode Contra Bret Hart Bag Breaker Toma Deu uma melhoradinha na garganta Galera Mas ainda tô com tosse Vossos do ofício Pra quem quer ser youtuber A voz desgasta muito Então ai Foda Mas bora continuar Esse rolê Inertei Stonincode Facebuster Vai pra lá Que tu vê Lá Da em cima dele Toma Toma Quero de braço Vem Bret Hart He's in the driver's seat WrestleMania 13 Chicago Illinois Puxa Acredito que ele não me pegou Pronto Filho da mãe Ah Juizinho Fica na frente German Suplex Vem pra cá Puxa Ah já que se soltou É Vamos estourar as duas mesas aqui Só pra fazer um negócio da hora Opa Duas mesas Nesse negócio Nossa Ae Performa Stunner No Bret Hart Dentro do ring Quando é outside Galera Um pausa aqui rapidinho Pra tirar a dúvida de vocês Quando é outside In the ring É do lado do ring Beleza Quando é in ring É dentro do ring Beleza Só pra tirar essa dúvida Aqui com vocês Bora voltar aqui Pra nossa gameplay Dedinho Tuvelada em cima dele Vai ser nosso stunner Nós estamos em Chicago É o WrestleMania 13 E aí o Bret Hart Vinha aqui Via Que na época da WCW Quando foi no bonus match Que a gente fez nesse vídeo aqui Como primeira luta O Stingoss tinha machucado a perna Só que não mostrou na luta Mas aí ele percebeu Olha lá Vou atacar a perna dele Tudo bem O que vai fazer o Bret Hart Chave 4 Chave 4 Nem minha garganta aguentou Mas aí ele continua não dizendo que desiste Né Vou continuar aqui No caso você pega Você derruba o adversário no chão E aí você aperta a cabeça dele Tá vendo Fazer um negócio aqui pra vocês Epa Filha da mãe Pegou a cadeira ali Aí ó Perna a cabeça dele Falei É o Showcase Moment E aí você tem que apertar a letra certa No caso quando tiver uma bolinha verde Bora lá hein O que o Bret Hart vai fazer E qual será a letra que a gente vai ter que apertar XYBOA Lembrando que é essa versão Pra velha geração do WWE 2K16 Se você estiver gostando Deixa o like Momento tenso Vamos ver qual vai ser a letra desse rolê Letra A Consegui pegar o reflexo E aí o Sonic Code levantava E ali cadeira na nuca do Bret Hart Sonic Code ali sentindo a perna Achei que pegou a cadeira ali Nossa Amei o Bret Hart Vem cá Bret Hart Toma Opa Tinha me esquecido disso DDT na cadeira Forçar a cabeça dele aqui Toma no pescoço Não pegou muito bem mas beleza Toma 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 Opa 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 Ferrou hein Toma Leque Cadeirinha que não quebra Então vambora Vem Bret Opa Mais um Mais um DDT nele Vou colocar aqui no pescoço dele Eu consigo atingir agora Ae Ae Moleque Boa Vai filho Levanta Obrigado De novo Fazer a mesma coisa que eu fiz Tem que ficar do lado da cabeça dele E apertar o A Quer ver Dá um pisão aqui no saco dele Dá aquele Lutra Express Safado Por que eu não tô pegando agora Oxi Isso que eu tô no lugar errado Acho que esse é o lugar aqui Filho da mãe Oxi Que bug Deu a cadeira Eu acho que é aqui Por isso que eu tô no lugar errado Tem que tá no lugar certo Vamos ver Ah não tá indo Que merda é essa Deixa eu ver aqui Grapple a phone Bret Hart In this head Ring Move RS Up Or press In your phone Open it's head Ah Isso aqui tem que pegar Eu tô vendo Calma 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 Para 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 Vem Tá dando certo Essa bosta Aí véi Que merda é essa É Enquanto isso eu vou continuar batendo nele Tinha que colocar ele no meio do ring Galera Foi mal E aí o Bret Hart partia Pro Para o Sharp chora E aí o juiz perguntando se ele desistiu ou não E aí o Bret Hart não tava aguentando mais Pra ter apanhado barbaridade E o Walsh Ó Famoso sinal Ó Já era Resultado de Stone Cold Walsh perdeu a consciência O vencedor dessa batalha Bret Hart O vencedor desta batalha O vencedor está acabando O vencedor está acabando O vencedor está acabando O vencedor está acabando A ultim não pode continuar E não há razão Para o Bret Hart Para continuar Esta opção Ele ganhou o vencedor O vencedor está acabando E aí o Ken Shamrock Partiu para cima E aí o Ken Shamrock Falando se quer brigar Mas bora brigar. E aí o pessoal, a crowd, dizendo Austin, Austin, Austin. E aí ele meteu aquele Stunner só para dar um gás no juiz. Vamos pular essa cena aqui, né? Não sei se vai direto para a luta, mas beleza. Nossa próxima luta é Stunner Code vs Bret Hart na sua casa. 14 a rev... a revanche de Taker. Mas não entendi. Mas beleza, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já deu tempo, eu ia fazer 3 lutas por vídeo, mas não deu. Conta com o seu like e o seu apoio. Me ajuda a chegar aos 200 inscritos que eu vou trazer um grande conteúdo para vocês. Já aviso que minha placa de captura não é boa, não é HD, mas... É, eu vou ver se no final desse ano, no início do ano que vem, eu compro uma placa de captura boa. Ou a Vermidion, ou é o gato, sei lá. E aí eu vou trazer para o HD com qualidade para vocês, beleza? Sou o Fabinho Henriquei, nome do canal do Programa MBI. Agradeço a sua companhia no 2K Showcase. Valeu pessoal, até mais! Valeu pessoal, tchau! Tchau, tchau!